Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Hugo Coimbra, seguidor do canal, morador de Sapucaia, aqui no interior do Rio de Janeiro. Ele fez uma pergunta que é uma dúvida lá das antigas. Ele quer saber se controladores de cargas 1PWM junto com MPPT, eles podem trabalhar carregando o mesmo banco de bateria. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas tem mais de 5 anos esse vídeo aí. Então assim, eram conhecimentos da galera há 5, 6 anos atrás, porque hoje a comunidade off-grid, eu costumo chamar de off-grideiros, já está bem amadurecida, a galera já está com esse conhecimento bem difundido. Não só aqui com o trabalho do nosso canal, mas principalmente dos outros amigos aí que tem canal no YouTube, que ajudam a divulgar essa tecnologia. Então, ainda existem pessoas que acabam chegando querendo conhecer um pouco mais da tecnologia e vêm essas dúvidas lá do fundo do baú, né? Mas vamos lá. Pode o controlador de carga MPPT trabalhar em paralelo com o PWM carregando o mesmo banco de bateria? Para não fazer suspense, a resposta é sim. Então pode. Porém, tem várias observações técnicas que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Então pode, mas se não tiver tecnicamente ali ajustado, pode ser que dê problemas aí. O PWM atrapalha o controlador de carga MPPT. Então eu vou explicar para vocês alguns pontos que vocês têm que observar para fazer com que esses dois controladores de técnicas diferentes possam trabalhar juntos, tá? Olha, quanto tempo eu não faço o jabá aqui no nosso canal, não é verdade? Então, o que acontece? Nós temos o curso, um curso que capacita a pessoa a atuar no mercado de energia solar, instalando, ganhando dinheiro, enfim. Porém, hoje nós temos o conhecimento do off-grid difundido, espalhado pelo Brasil. Quantos amigos aí têm automaticamente os seus sistemas aí que aprenderam aí na internet, não é verdade? Hoje não tem cabimento, e isso é um pensamento meu, não tem cabimento mais vender curso de off-grid. Lá no passado dava para fazer isso porque era um conhecimento que estava iniciando, hoje já está bem difundido. Então não tem, no meu pensamento aqui, esse conhecimento tem que ser distribuído gratuitamente, até mesmo porque a necessidade é pessoal para eu instalar para mim mesmo. Quando você pensa, ah, eu quero montar um negócio, aí é válido você participar de um curso, como é o caso aqui do curso Elétrica e Cia, na descrição, quando terminar o vídeo, você pode ir lá, acessar, entender como é que funciona. Aí vale a pena você investir para você ter um retorno financeiro. Agora, o off-grid, para a gente estar lá na nossa casa, eu sou a favor de dar o conhecimento gratuito, e o que depender de mim, nós vamos continuar fazendo esse trabalho aqui. Fiz o jabá, e agora vamos entender esses pontos. Vamos lá. Para que o controlador de carga MPPT funcione bem com o PWM, olha, não sei se vai dar para a gente ver. O seu PWM tem que ser um PWM que tenha o controle dos estágios de carregamento automático. Existem alguns modelos de PWM que você configura a tensão, você vai lá manualmente, configura a tensão, e ele desce a lenha, bota para moer, como a comunidade costuma dizer, e ele não quer saber se vai equalizar, ele não quer saber se vai flutuar, ele não tem o controle dos estágios. Se você colocar esse controlador de carga sem o controle dos estágios automático, se você não configurar a tensão correta, que é a tensão de 13.8, você vai atrapalhar o controlador de carga MPPT. Então, se você tem um controlador de carga daquele azulzinho, aquele simplesinho, você tem que configurar para 13.8. Porque quando a bateria se carregar, chegar na tensão de flutuação, equalização, ele simplesmente vai parar de mandar a tensão e vai ficar somente o MPPT atuando ali em flutuação, equalização, aí sim. Agora, se você tem um PWM, como esse é Pever aqui, que carrega nos três estágios de forma automática, show, beleza, vai deixar ele lá, eles vão trabalhar em conjunto. Eu, particularmente, nunca fiz isso. Nunca fiz isso, mas tenho conhecimento teórico. Você aí que já fez isso ou que tem dessa forma funcionando, relata aí para a gente, porque na prática, muitos detalhes acontecem que interferem no resultado que a teoria não considera. Então, eu estou falando aqui teoricamente. Nosso amigo Luciano Batista, queridão, um beijo para você, um forte abraço, parabéns pelo seu canal, por esse trabalho insistente de difundir a tecnologia de energia solar, principalmente o off-grid. O Luciano fez um vídeo com muito mais detalhes sobre esse assunto. Basicamente, é isso que eu expliquei para vocês. Vou deixar o link aí do Luciano. Luciano não é só um amigo, ele é um parceiro. O Luciano também, ele apresenta lá o nosso curso. Então, ele é um parceiro, é um afiliado aqui. Então, ele indica lá o nosso treinamento. Você que gosta dele e quiser se matricular aqui no curso, você vai lá no canal dele, que sempre tem o link do nosso curso, e você vai estar ajudando o canal dele a crescer mais ainda. É um canal incrível aí, tem muitos acessos. Está aí na descrição para você assistir o vídeo dele. Legal? Coloca aí para mim no comentário. Nosso comentário é muito... O comentário do canal é mais lido do que o próprio vídeo assistido. Então, vai lá, coloca aí que você vai estar ajudando alguém em algum lugar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.